Eu fiquei pensando que pra cinema realmente é difícil, né? Porque assim, na verdade a gente tá falando também da realidade do Brasil, né? Que a gente acha que tem 12 vacinas no Brasil inteiro, né? Que a gente consegue comprar. Então, quando tu pensa em Estados Unidos, lá os caras tem plano pra vacinar todo mundo até junho. Então, a galera que, por exemplo, ouviu o Vanega, que é um grande blockbuster desse ano, tipo, os caras já tem planejamento de lançar ele em junho de fato, porque eles estão contando que boa parte da população já vai estar vacinada e pra eles não vai ser um problema lançar nessa data, entendeu? Já no Brasil é outra história, né? Mas aqui a previsão é até junho também, cara. Até junho de 2025. Caraca. Agora o Halloween, por exemplo, dá pra eles fazerem uma p*** campanha, né, velho? De marketing, tipo, lança no cinema, fala assim, ó, todo mundo pode assistir se for fantasiado de Mike Myers, saca? Tipo, aí vai com a máscara... Use máscara, né? Usa máscara, pô. Usa máscara e vai ver o filme. Tá, só uma pergunta. Fantasiado de Mike Myers aí com a máscara do ator? Mike Myers? Sim, Mike Myers. Não falei Michael Myers, tá? Falei Mike Myers. Já tem aqui, ó. Já tô procurando pra comprar a máscara e tem disponível, gente. Ainda bem. Cara, que campanha genial, velho. Quem é assistir o Baby Driver, sabe? É piada, piada do Baby Driver, né? É Baby Driver. É, mas eu acho que... E esse daí vai ser escrito e dirigido pelo Jeff Nichols, que é o cara que fez... Vamos ver o quê? Porque de nome eu não faço ideia quem é Jeff Nichols. Você não conhece o Jeff Nicholson? Fez lá o Iluminado? Não. O Jeff Nicholson. É bom. O Jeff Nicholson. O Jeff Nicholson, né? Onde o Miguel mora até hoje não tem nem Netflix, né? Não, não, mas semana passada aqui no Apertrop, você lançou aquele lá. Vocês já viram? Aquele, como é que é? A Bruxa? Vocês já viram isso aí? Bom pra caralho. Bah, levei um cagaço. Lançou semana passada. Eu falei pra ele esses dias da Amazon. Ele falou, caramba, eu gosto muito da Amazônia. Ah, não. Nossa. Essa piada foi ruim. Nossa senhora. Essa piada foi ruim. Essa não é boa. Essa piada não foi nem geograficamente correta, Lucas. É verdade, cara. Foi bosta. Caraca, teve uma avaliação ao vivo do Osvaldo. Essa piada. O Osvaldo é sommelier de piada, essa porra. E agora falando sobre vocação do Mauro III aí que estão falando, não tinha um esquema que ele ia ter lance com o lobisomem e tal? Isso vai rolar ou é só boato? Acho que não. Cara, eu sei que é baseado num caso real de um cara que eu... Pra começo de conversa eu acho que vai ser um filme meio tribunal, porque vai ser o julgamento do cara que disse que matou, mas na verdade ele tava possuído, saca? E esse caso é real. Então eu acho que não tem nada a ver de lobisomem não, cara, mas... A única coisa que eu sei do Invocação do Mauro III é que vai ter flashback que vai mostrar o casal Warren jovem, que é tipo... No Invocação do Mauro II eu falei, cara, vai acabar as ideias, quando eles continuarem fazendo continuação eles vão ter que enfiar o flashback do casal Warren e dito e feito. É o que eles vão fazer. É, vão encontrar o pai do Tony Stark jovem também, né? Pra trocar uma ideia. É, a não ser que o Tony Ramos faça uma ponta, aí vai ter lobisomem. Caralho, o Lucas ele se solta nos podcasts mesmo, né, cara? No vídeo ele é tão comedido, mas aí no podcast ele fala, f*** isso. O diretor não confirmou que o Tony Ramos não vai participar do filme ainda, então tem uma chance. Até lá tem a possibilidade, né? Não dá pra gravar que não vai aparecer, né? Não, quando você falou que o nome era Schlaff e que era uma mulher que tinha pesadelo dentro do hotel, não sei o quê, eu achei que era pesadelo porque ela ouvia os vizinhos de quarto transando, sabe? E por isso do nome Schlaff. Ai meu Deus do céu! Às vezes eu queria ser o homem nas trevas surdo, sabe? Eu não precisava ouvir certas coisas. Mas seria o plot, cara, eu tô premendo plot twists, isso pode ser real, cara. Meu Deus, cara, como é que funciona a tua cabeça, Lucas? Jesus! Jesus! Tchau, tchau.